E talvez você fique até surpreso, mas a maior parte das pessoas que vivem no planeta Terra não toma leite de vaca. E aliás, grande parte dessas pessoas nem pode tomar o leite, porque o leite da vaca os deixa doentes. Existem vários cientistas que defendem a ideia de que adultos não foram feitos para tomar leite. Mas aí, com tantas informações contraditórias, isso deve te deixar confuso. Alguns dizem que o leite faz bem, outros dizem que não é para você tomar leite. Então, onde é que nós podemos encontrar a resposta certa? Eu acredito fortemente que existem três fontes seguras de informação. A primeira seria o estudo da natureza. O segundo seria o estudo da história da nossa espécie. E o terceiro seria o estudo em cima de artigos científicos feitos no mundo com o tópico leite. Primeiro, vamos avaliar o estudo da natureza. O que acontece com todos os mamíferos e também com grupos de seres humanos que vivem livremente na natureza? E o que acontece é que todo mamífero no planeta Terra só toma leite no primeiro período de vida, enquanto são filhotes. E logo depois que eles crescem, eles recusam o leite e começam a comer alimentos sólidos. E com relação ao estudo da nossa história, tudo que nós podemos fazer é especular, porque não existe 100% de certeza no que os nossos ancestrais da Idade da Pedra faziam. Mas nós sabemos que eles eram nômades. Eles ficavam indo de um local para outro. Eles não ficavam parados em um único local cuidando de rebanhos. Então é muito difícil a noção de que eles teriam que tomar leite de vaca para assim poder serem saudáveis. E com relação aos estudos científicos como o tópico leite, nenhum deles mostra que o leite realmente é esse alimento perfeito, isento de efeitos colaterais, como a indústria dos laticínios nos faz acreditar. Cólica intestinal, irritação intestinal, sangramento intestinal, anemia, reações alérgicas em bebês e crianças, e também infecções como aquela provocada pela salmonella. Todos esses estão relacionados com o consumo de leite.